Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, a votação da reforma trabalhista no Senado tem suscitado uma série de questionamentos quanto ao papel daquela Casa. Todos nós sabemos que o Senado é uma Casa revisora importante e as matérias que têm origem aqui na Câmara dos Deputados, durante a história do Senado, nós não tivemos um momento como este em que matérias que saiam desta Casa não tenham se submetido a uma revisão do Senado. Agora, a atitude imperial do presidente Temer de enquadrar os senadores dos partidos que compõem a sua própria base não permitiu qualquer tipo de alteração, ainda que ela tenha a reforma tramitada em algumas comissões importantes e o estorvo desta posição está assentada na indicação do relator Ferraz quando indica que o presidente no anexo poderá vetar medidas, poderá editar uma medida provisória, abdicando o Senado do seu papel revisor. Na votação terminativa no dia de hoje, a posição corajosa das senadoras que ocuparam a mesa tem sido aqui criticada por alguns deputados que compõem a base do governo, mas que se escondem neste momento para não defender um governo que chafunda na corrupção. Agora, vem para aqui tecer críticas nesta tribuna às senadoras que cumprem o seu papel desejando que haja uma alteração no conteúdo da reforma que tramita naquela casa. As senadoras estão a defender os interesses nacionais, querem alterar um artigo que dispõe sobre gestantes e lactantes e aqui vem os senadores dizerem que as senadoras e que as senadoras estão fazendo balbúrdia. Não é verdade. Se esses deputados que aqui mencionaram o papel das senadoras tivessem coragem, eles estariam aqui a se somar à iniciativa, defendendo inclusive o Parlamento, defendendo o Senado como casa revisora e não apenas se submetendo, se vergando a atitude imperial do Planalto, que é vergonhosa para muitos dos senhores e das senhoras deputadas. Por isso, eu quero daqui apresentar a minha solidariedade às senadoras, a solidariedade a essas lutadoras que não estão defendendo seus interesses particulares, mas defendendo os interesses das mulheres brasileiras, do povo brasileiro, contra uma reforma que desregulamentará o mercado de trabalho no Brasil, precarizando as relações e aprofundando o grau de pobreza dos trabalhadores brasileiros.